Alguém me explica isso, como pode um produto feito a base de garrafa PET, custa centavos, ser vendido por 80 reais e 30 centavos, eu vou te vender esse produto aqui a preço de custo. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje a gente vamos falar aqui sobre a verdade dos filtros de ar-condicionado. Há muito tempo, há anos, eu faço várias pesquisas e quanto mais eu me aprofundo nas minhas pesquisas, eu percebo o quanto e o tanto que o Brasil está contaminado. Aliás, deixo uma sugestão aqui para você, se você tiver a oportunidade de ir embora desse país, recomendo. Bom, vamos lá, para quem não sabe, isso aqui é feito através de garrafa PET. O quilo da garrafa PET, ela é separada por cor e prensada, o custo é de 85 a 95 centavos. Depois, as garrafas PET são transformadas em fibras. Feito isto, o material custa de 1,50 a 2,50 o quilo. Mas a pergunta que não quer calar, 1 quilo de garrafa PET, dá para fazer quantos filtros? Bom, então bora lá pesar, para nós saber qual é o peso desse filtro. Bom pessoal, conforme vocês puderam constatar, cada filtro desse pesa em torno de 80 gramas. Bom pessoal, 1 quilo de garrafa PET, dá para produzir este montante aqui, 12 unidades e meia. Ou seja, a cada 2 quilo de garrafa PET, dá para fazer 25 unidades dos filtros de ar-condicionado. Bom pessoal, então vamos fazer uma conta de papel de pão aqui. Partindo do princípio que o quilo é em torno de 1,50 a 2,50, então vamos fazer a conta à base de 2,50. 2,50 vezes 2, 5 reais, 5 reais dividido por 25, é equivalente a 20 centavos o preço de custo referente ao material, não a produção do produto. Bom, já em relação ao custo, você coloca 20 centavos mais 2 reais para produzir cada unidade. Eu fiz um teste também com esse produto, mas confere aí o resultado. Bom pessoal, ele está aqui ó, ficou desse jeito aí, conforme vocês podem verificar no vídeo, né? Esse produto aqui ó, que é a fibra, que é feito da garrafa PET. Tudo aqui é feito de garrafa PET. Toda a estrutura, tudo, tudo que você está vendo aqui é garrafa PET. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade, convidar você a se inscrever nesse canal. Eu vou estar trazendo aqui um vídeo sobre um teste desse produto. Partindo do princípio que esse produto aqui é feito à base de lixo, eu quero fazer um teste através de uma universidade parceira. Eu quero saber se esse produto está contaminado ou não. Se ele tem bactérias ou não. Acompanhe. Bom, diante desse cenário, a montadora te vende esse produto que tem um custo de R$2,20, coloca mais de 3.550% em cima e te vende para você por R$80,30. Menos 25% de imposto, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o produto cai para R$60,22. Ou seja, a montadora tem um lucro em cima de você, consumidor final, de R$58,02. Tem duas coisas nessa vida que é exata, a matemática e a morte. Eu convido a você, você não aguenta mais a situação, se você já está saturado, está escaldado, não aguenta mais essa situação real do nosso país, eu convido a você a fazer um protesto de forma positiva, um protesto de forma inteligente, sem agredir, sem denegrir, sem falar sequer um palavreado. Eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo, eu convido você a participar de uma vaquinha. A ideia é o seguinte, é pegar o dinheiro arrecadado e colocar nos outdoor. Já fui ver a cotação de preço, o pessoal cobre-mede aí num painel de 4 de altura por 8 de largura, é R$1.000 a lona e R$1.900 o aluguel por mês. Então, convido a você a fazer parte dessa história e após feito a arrecadação do valor, eu vou estar filmando para vocês, vou estar filmando a nota fiscal, filmando o banner exposto nas grandes vias, para todo mundo ter acesso. Vai ser um protesto de forma inteligente. Bom, aproveitando a oportunidade também, eu quero deixar bem claro que eu vou vender esse produto aqui aos proprietários de Renault Duster, tá? Para quem não sabe, esse filtro aqui é o da Duster. Eu vou vender ao preço de custo, ou seja, R$2,20. É restrita a uma unidade por pessoa, tá? E vai funcionar da seguinte forma, você deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, se tiver interesse. Eu vou estar encaminhando e-mail para vocês e a venda será restrita aos proprietários. Ou seja, quem tiver real interesse aos proprietários, a ideia aqui não é negociar com comerciante, empresário, nada. É com você, consumidor final. Você vai encaminhar uma cópia do seu documento, o RG, comprovando que você tem a Duster e será disponibilizado uma unidade para você. Você vai pagar o frete, quem cobre isso é o Correios, não sou eu, e vai estar recebendo na sua casa esse produto a preço de custo. E, oh, vida de cada um, o povo marcado, o povo feliz.